Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Elô e hoje a gente vai falar sobre como projetar o roupeiro para quarto de bebê. Então, se você já gostou do tema, deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda. Bom, quem me acompanha sabe que eu fiz o projeto para o quarto do bebê da Amanda Domênico Ravi. E quando ela postou o tour, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, muita gente veio lá no Instagram me perguntar como que eu fiz para projetar esse roupeiro, se ele era comprado, se ele foi feito sob medida, qual eram as medidas. Então, por isso, eu resolvi organizar todas as informações nesse vídeo para compartilhar com você, que também está projetando o quarto do seu bebê. E sim, ele foi feito sob medida, com tudo que a Amanda foi pedindo e conforme as necessidades que ela tinha para o bebê, mas que geralmente são as mesmas, né? Porque um bebezinho sempre tem todas as roupas certinhas, os tamanhos, então vai ajudar muito vocês. Bom, então para começar mostrando para vocês esse roupeiro, eu separei uma imagem onde a gente consegue ver certinho todas as divisões dele, setorização, para quem ficou cada espaço desse roupeiro. E as medidas básicas dele geral, ele vai ter 2,47 de altura, 1,5 de largura e 57 de profundidade. Essas são as medidas geral deles. Depois eu explico para vocês cada partezinha como a gente fez. Então, começando aqui, a primeira divisão que a gente tem nesse roupeiro é o maleiro, que é um item que sempre tem em quase todos os roupeiros, guarda-roupas que a gente encontra. Mas aqui a gente colocou ele porque é bom para estar guardando as bolsas de maternidade, a mala, se você tem já para o seu bebê, ou até mesmo o edredom, coisas com volume um pouco maior ficam nesse espaço. Como a gente colocou ali, às vezes, um cesto com brinquedo. Então, dependendo da sua necessidade, você pode colocar nesse espaço essas coisas mais volumosas. Depois dessa segunda parte que a gente tem aqui do roupeiro, a gente dividiu em duas. Onde uma ficou para o cabideiro, que geralmente essa altura é utilizada para um cabideiro adulto. E aqui a gente dividiu para dois infantil. Então, aqui até uns 5 anos, provavelmente de idade, vai conseguir armazenar bastante coisas nesses cabideiros. Do outro lado, a gente tem as prateleiras. Que também é sempre importante a gente ter prateleiras no roupeiro. Onde você pode estar organizando, conforme o seu jeito de organizar, as suas necessidades, os itens do seu bebê aqui nessa parte. E embaixo das prateleiras, a gente colocou sapateira. Que foi algo que a Amanda, que foi para quem a gente fez o projeto, pediu que ela gostaria de ter. Então, aqui a gente colocou três divisões de sapateira. Que eu acredito que até uns 3 anos de idade vai ter espaço certinho para o calçado. A partir daí, você pode depois, com o seu marceneiro, modificar esse espaço. Tirar uma sapateira, deixar só duas. Ou substituir por mais prateleiras. Então, conforme a sua necessidade, esse espaço aqui do roupeiro, você pode estar alterando depois sem problema. E aqui nessa terceira parte, a gente deixou para as gavetas. Então, ficaram quatro gavetas. A gente não fez divisões internas para ela. Por quê? Porque cada fase do bebê vai armazenar alguma coisa. Então, aqui a gente pode estar utilizando aquelas divisórias removíveis. Onde você vai colocar conforme a sua necessidade. O que você vai colocar aqui dentro. Se é fralda, se é roupinha. Se você vai dividir cada gaveta por um período de idade do seu bebê. De meses. Então, tudo isso vai depender do que você tem. Dos itens que você tem. E como é a sua forma de organizar. Bom, no geral, ele ficou muito bem setorizado. Com essas três divisões que eu falei para vocês. Onde a gente tem o maleiro, o cabideiro, o prateleira, a sapateira e a gaveta. Com isso, todas as necessidades da Amanda, né? Para o bebê foi suprida aqui. Então, ela conseguiu organizar muito bem o roupeiro. Colocar tudo bem certinho como ela queria. E eu acredito que você também pode estar adaptando para o seu roupeiro, para o seu bebê, esse projeto. Bom, então aqui só para mostrar para vocês como a gente fez o fechamento. A gente utilizou duas portas de giro, que é a de abrir. Onde a gente utilizou o vidro Reflecta Prata. Que é esse que ele fica um pouco translúcido, mas ele fica também como um espelho, assim. Então, é um vidro muito legal para roupeiro de bebê. Muita gente gosta. E traz uma leveza para o espaço onde ele está inserido, né? Então, com certeza, é uma ótima opção também para você fazer no seu roupeiro. Mas você pode usar uma porta de MDF normal. Ou alguma outra que você já goste e queira fazer. E ficou lindo o roupeiro, né? E eu sei que vocês vão me pedir medida de cada item que tem ali, de cada setor que eu mostrei para vocês. Por isso, se você quer receber o PDF que eu vou fazer com as medidas completas e todas as especificações desse roupeiro. É só você deixar aqui embaixo, no comentário, o seu e-mail que eu vou estar enviando para você. Então, já me fala o que você mais gostou e deixa o seu e-mail. Que daí eu vou estar encaminhando as medidas desse roupeiro certinho. Para você ter de base, para poder projetar o seu com o seu marceneiro ou em alguma loja da sua cidade. E se você quer sempre estar acompanhando dicas, tendo inspirações para projetos. É só me seguir no Instagram, arroba arclifeoficial. E o que eu posto sempre os projetos é eloizetravaim.design. Mas segue lá nos dois, porque cada um tem um foco diferente, mas os dois tem muitas dicas para vocês. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!